Charles Leclerc vai largar na pole position amanhã no GP de Mônaco, o piloto Monegasco que colocou a Ferrari de volta na frente desde o México 2019, que a equipe italiana não largava na pole position. O Leclerc que já desde o GP da Espanha se mostrava empolgado, se mostrava animado com o que a equipe poderia apresentar no GP de Mônaco e a Ferrari que andou bem durante todo o final de semana e conquistou uma pole position que acabou sendo confirmada por causa de uma bandeira vermelha causada pelo próprio Leclerc que acabou batendo, destruindo a suspensão dianteira do seu carro e isso acabou de certa forma garantindo a folha do Leclerc, mas a Ferrari vai ter muito trabalho para consertar o seu carro para a corrida. Ao seu lado vai largar Max Verstappen, uma posição muito boa para ele na primeira fila, principalmente pensando em termos de campeonato e aí fica a dúvida, será que o Verstappen vai atacar o Leclerc na largada assim como tenha, como atacou o Lewis Hamilton em corridas anteriores? Vamos esperar para ver, aí a gente sabe que o Leclerc correndo em casa e largando na frente e com a rivalidade que ele tem pelo Verstappen pode sair faísca aí dessa primeira curva, dessa primeira volta. Na segunda fila temos o Valtteri Bottas que conseguiu fazer uma boa classificação, o Bottas que ninguém estava esperando muita coisa dele, ninguém apostou nele, mas ele conseguiu se classificar na frente do Lewis Hamilton, vai largar na terceira posição e ele também pode ter um papel importante pensando em campeonato porque provavelmente a Mercedes vai falar o Bottas vai lá, ataca o Verstappen e tenta de qualquer forma ganhar essa posição do Max Verstappen. E na quarta posição a outra Ferrari do Carlos Sainz, que também andou bem durante todo o final de semana, chegou até a liderar alguns trechos tanto dos treinos livres quanto da classificação e acabou não fazendo só a última volta, mas conseguiu aí uma boa posição de largada também. Depois tivemos na terceira fila Lando Norris, excelente como sempre com a McLaren, colocando a McLaren ali na quinta posição e ao seu lado outro excelente Pierre Gasly na sexta posição, conseguindo levar aí a Alfa Tauri para o Q3 e fazendo uma ótima posição. E aí apenas na sétima posição temos Lewis Hamilton, Lewis Hamilton que ele pegou algum trânsito e não conseguiu aí também fazer a sua última tentativa e ficou apenas com o sétimo tempo, vai ter que remar ali para tentar aí manter, tirar um pouco do prejuízo, tentar aí não deixar o Verstappen se aproximar tanto no campeonato. E ao seu lado Sebastian Vettel também fazendo uma ótima qualificação, sendo a única Aston Martin no Q3 e largando na oitava posição. Em nono, Sérgio Pérez, o Pérez que esperava-se que ele pudesse estar um pouco mais à frente, até para tentar ali ajudar o Max Verstappen, vai largar atrás, vai largar atrás do Hamilton também, provavelmente não vai conseguir chegar no Hamilton ali, seria talvez um pouco mais interessante para o Pérez se ele largasse pelo menos em oitavo ali do lado do Hamilton, mas vai largar, ele vai largar atrás do Hamilton, mas acredito que não vai conseguir fazer grande coisa ali, pelo menos nas primeiras voltas para tentar tirar, ganhar a posição do Hamilton, atrapalhar o Hamilton no campeonato. E o último que entrou ali no Q3 foi o Giovinazzi também, uma ótima classificação do Giovinazzi conseguindo aí colocar a Alfa Romeo no Q3. Aliás, foram sete equipes que participaram deste Q3 no GP de Mônaco, realmente bastante equilibrado, bastante misturado ali as posições. A gente tem que falar dessa classificação também para as duas Alpine, que ficaram de fora do Q3, o Alonso inclusive que ficou fora do Q2, o Alonso vai largar apenas na 17ª posição à frente apenas das duas Haas e da Williams do Latif, então realmente um desempenho muito ruim do espanhol, assim como Yuki Tsunoda, que também ficou no Q1, enquanto o seu companheiro largou em sexto, ele larga em 16º. E temos que falar também de Daniel Ricciardo, que não passou para o Q3, vai largar em 12º, enquanto o Norris está voando lá na frente, o Ricciardo está ficando para trás e também aí começa a sentir um pouco da pressão. E é isso aí, amanhã a corrida promete, principalmente por essa mistura de carros ali no grid de largada, vamos ver como que a Mercedes vai reagir, principalmente aí em termos, você vai pensar alguma estratégia diferente, o que vai fazer? É claro que pensando em Mônaco, se na Espanha já era difícil ultrapassar, em Mônaco é mais difícil ainda, então vamos ver como vai ser essa corrida, uma corrida que promete, eu acho que promete porque vamos ter bastante carros mais rápidos, bastante não, mas alguns carros rápidos ali, largando um pouco mais atrás, como o caso do Lewis Hamilton, que a gente sempre pode esperar alguma coisa, então promete uma boa corrida, não se esqueça de postar no Bolão do Botequim, lá no nosso grupo do Facebook, e é isso aí, valeu pessoal, muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau!